Obrigado por assistir. Mais uma vez no nosso Facebook. Deixa eu abaixar o som aqui para não atrapalhar. Estamos ao vivo no nosso Facebook do Portal Neon. Mais uma vez o WebTV no ar. E hoje o assunto sobre política. Vamos falar sobre a política de São José dos Campos. Vários assuntos nós temos para debater hoje. E recebemos o presidente da Câmara de São José dos Campos, o vereador Júlio Nilson, velho do PSDB. Vílio, obrigado por aceitar o nosso convite, pela tua vinda aqui na nossa redação do MEU. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Peço até desculpas em outros momentos que nós combinamos. Não foi possível. Por minhas razões eu tive que cancelar as visitas. Mas hoje, graças a Deus, doutor Sérgio, é um prazer poder estar com vocês aqui e conversar com nossos telespectadores. Bacana. Então, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, pode mandar mensagem para o vereador, algumas questões para a gente conversar com ele. Mande sua dúvida. E também no nosso WhatsApp, 982184888. Pode mandar sua mensagem que o João Pedro, nosso repórter, já está aqui do lado para ver as mensagens de todo mundo. E também pelo inbox do Facebook. Pode deixar a tua pergunta. Que a gente vai aí, pelos próximos 30 minutos, conversar com o presidente da Câmara de São José dos Campos. João, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Juvenil. Boa tarde para o pessoal que está assistindo a gente aí pelo Facebook. Um prazer aí, conseguimos trazer o Juvenil aí. A gente sabe que tem bastante coisa para conversar. A Câmara de São José, uma Câmara grande, com bastante assunto. Então, acho que hoje não vai faltar assunto aqui, né, Juvenil? Vamos conversar bastante. Vamos lá. Então, para a gente começar o nosso assunto, um dos temas que tem três destaques na Câmara e o assunto diz diretamente à presidência, é sobre a redução do número de cargos comissionados na Câmara. Entre setor administrativo e número de comissionados dentro do gabinete, deve ter uma redução em torno de cinquenta pessoas. É um pedido feito pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Como que o senhor, como presidente, tem feito esse trabalho de reduzir esse número de cargos e o que que o senhor pode contribuir para o legislativo do senhor José? Bem, se você for considerar a situação do Brasil em termos de emprego, isso é triste você tratar esse assunto. Só que existe também um apelo por toda a sociedade e aí os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, também está atuando nisso, não só em São José, mas no Brasil todo. E aí essa reestruturação da casa é necessária. Nós sabemos que em tempos passados foram feitas algumas contratações e foi considerada por conta do MP e também do Tribunal de Contas irregular, ou seja, tem que haver o ajuste disso e coube a mim agora essa missão de fazer essa tratativa e realizar as omissões. É que o pessoal entenda, o Ministério Público, ele faz esse pedido por causa do número de concursados e comissionados não ser igual. Exatamente. Mais comissionados que concursados. Perfeitamente. Existe um grande número de pessoas que foram indicadas, ou seja, aqueles comissionados, cargos de confiança, que entraram no sistema, versus o número de concursados. Então, essa conta está bem defasada e é por isso que existe a orientação e o encaminhamento para poder resolver isso aí. São quantos funcionários? Por volta de, o total por volta de 308 funcionários, mais ou menos, né? Isso dá um, dá 70 a 30 em porcentagem. Então precisa diminuir essa distância e equilibrar essa conta. Não só realizar essa adequação, mas também, e aí acredito que é uma boa notícia para todos nós, né? É você realizar o concurso público. É preciso fazer com que as pessoas entrem pelo serviço público do meio que está disponível, que é o concurso que será realizado também. A gente vai falar mais sobre essa possibilidade real, né, de concurso, no começo de 2018. Essa demissão desses comissionados, tem algum prazo, tem alguma data que deve acontecer a demissão? Olha, o encaminhamento junto ao Ministério Público, existem umas tratativas para o próximo ano, que é 2018, né, já em janeiro. Só que a Casa entende, né, e nós também estamos fazendo esporte para isso, para que nesse final de ano já, nós tenhamos algumas iniciativas. Na verdade, é preciso até pontuar que já foi feita uma tratativa, eu não me lembro agora qual é a data especificamente, mas já fizemos demissões de um de cada labinete. Então, 21 cargos foram demitidos já, e além disso, seis outros da estrutura. Então, 27 funcionários já foram demitidos e esses cargos foram extintos da nossa grade. Cada gabinete, são 21 vereadores, cada gabinete tem nove comissionados. É, haviam nove comissionados. Foi retirado um, agora mais um, vai vir para sete. Além disso, tem também o quadro da casa, da estrutura, do iniciativo. Foi feito seis demissões e agora há uma previsão aí de mais trinta. Então, se você somar o que já foi feito, 27, mais agora a possibilidade de mais cinquenta cargos, chegarão a ver umas setenta e sete pessoas demitidas por conta desse tratativo aí. Antes da gente entrar na questão do concurso, para a recolha de funcionários, qual é o prejuízo para a Câmara em si, para o Legislativo, da saída desse pessoal administrativo e para o gabinete também, que em menos de um ano perde dois funcionários? Bom, a nossa preocupação é tentar tirar do Legislativo aqueles cargos que sofram o menor impacto possível no trabalho da casa, no atendimento do cidadão. Então, isso vai ser feito com muito critério. Aonde for possível fazer o corte, nós vamos fazer, com certeza, não tem a maior dúvida disso, mas também não podemos deixar nenhum prejuízo de atendimento ao cidadão. Nos gabinetes, os vereadores já vêm com essa busca de melhorar o atendimento sem também ter prejuízo, porque é o seguinte, essa questão do Ministério Público não nasceu agora, em 2017. São tratativos que já vêm acontecendo há algum tempo, então os vereadores sabiam que mais ia, menos ia, isso iria acontecer. E eles foram já preparando esse cenário. Tem vereador, por exemplo, que não trabalha com o número cheio no seu gabinete, ele já trabalha com o número de sete vereadores, de sete comissionários. Então, esse equilíbrio e esse ajuste já era previsto por todos os colegas vereadores e agora, por uma necessidade, não dá mais tempo de ficar adiando isso aí. É para 2018, mas por que não fazer agora, uma vez já estamos aí as vestas do ano chegando. Eu costumo dizer o seguinte, que remédio amargo tem que tomar de uma vez, não tem que ficar fazendo onda. E isso vai acontecer mais dia, menos dia. Nós optamos em fazer isso em dezembro, por conta até de dar uma oportunidade para a pessoa se preparar na sua vida, na sua família, mas não tem jeito. Dezembro ou janeiro já entra o ano com uma nova grade na Câmara. E aí a expectativa de concurso para 2018. Perfeito. Quantos cargos devem ser abertos nesse concurso da Câmara? Olha, para ter um equilíbrio nessa disparidade aí de comissionados e concursados, nós devemos abrir pelo menos umas 40 vagas, no mínimo. Então, são várias áreas que serão aí descobertas pela emissão e por concurso público o ano que vem. Por que que é o ano que vem? Eu não tenho orçamento agora para realizar concurso. Se eu fizer isso, eu estaria sendo negligente na gestão. Então, nós estamos já preparando toda a documentação. Já foram disparadas convites para as instituições que fazem concurso público por todo o Brasil. O que foi convidado? Olha, a FGV, a VUNESP e outras também desse mesmo calibre, que já tem know-how em fazer concurso público por Brasil afora. Quais setores que devem abrir esse concurso? Já tem a estimativa? Olha, ainda não está fechado, porque nós estamos finalizando, juntamente com o grupo de funcionários que foi criado para fazer a restauração da Câmara, esse grupo está finalizando aqueles cargos que serão demitidos e, paralelo a isso, também está já construindo uma nova grade do serviço público dentro da Câmara. Eu acredito que na área administrativa, que é de apoio aos setores, será o maior número de funcionários, cerca de 20, 25 pessoas. Os outros serão cargos mais técnicos, por exemplo, jornalistas, fotógrafos, pessoas ligadas à área de contabilidade, são áreas, advogados também, procurador, agora que fala, são pessoas ligadas à área de gestão que, independente do governo que esteja, ele tem que dar continuidade ao serviço. Então, são áreas meio, né, do atendimento ali aos setores da casa. Não tem uma data específica de quando deve-se lançar o concurso, mas com certeza é no primeiro semestre de 2018. Não, o lançamento do concurso é agora. Isso. A realização do concurso é no primeiro semestre. Perfeito, perfeito. Porque eu posso prever, eu posso fazer a tratativa com instituições, até mesmo soltar o edital do concurso público, mas efetivamente realizar gastos com isso é apenas no 2018. Eu acredito, com muita expectativa, de que até março deve ser realizado o concurso público. Porque veja, tem uma outra situação que é importante considerar. Nós temos um ano eleitoral, né, então, chegando ali no mês de julho, a coisa fica tudo entornada. Então, é preciso que você tenha essa questão administrativa toda resolvida e a minha grande expectativa é que seja até maio. Mas eu quero trazer para março, para ter um fôlego aí, para ter uma possibilidade, se caso aconteça alguma coisa, você resolver até maio no máximo. O edital já pode ser lançado esse ano. Pode, pode. Nós já fizemos uma emenda ao orçamento, o Executivo mandou para a Câmara uma proposta de orçamento, que é a lei do orçamento e também do PPA, aonde não previa essas questões do concurso público, dado ao histórico de orçamentos do município. Mas nós já pedimos ao governo que fizesse um aporte nesse recurso, já prevendo também essa situação do concurso público, né, e brevemente nós teremos essa coisa consolidada. Votado o orçamento esse ano, você já pode disparar, porque já estará previsto para o ano que vem a previsão de gastos com o concurso público. Então, para quem começou, pegou o papo no meio do caminho, até o final de dezembro, em torno de 50 funcionários da Câmara, funcionários comissionados, serão demitidos por uma determinação do Ministério Público do Tribunal de Contas. E o presidente da Câmara, Edson José de Vinícius Silvério, anunciou aqui em primeira mão para a nossa web TV do Meon, que talvez ainda esse ano saia o edital do concurso para a Câmara, e aí a intenção de, entre março e maio, já ter o concurso realizado para diversos setores, em torno de 40, 50 vagas. O corpo técnico da Câmara ainda vai definir quais serão os cargos, os salários, e quando tiver mais detalhes, com certeza o Juvenil, a assessoria de imprensa da Câmara, vai passar para o Meon e a gente vai reportar isso, para que todo mundo tenha esse conhecimento. João, alguma pergunta? Bom, vamos só, primeiro agradecer o pessoal que está enviando suas perguntas aí, né, Zé, que você pode participar do nosso bate-papo aí, mandar suas perguntas para o Juvenil por meio do nosso WhatsApp, nosso WhatsApp é o 982184888, e também o próprio chat aí da nossa live, você pode mandar as perguntas, estou monitorando aqui. Bom, quem usou o WhatsApp para enviar uma pergunta para a gente foi o Jean Robson. O Jean Robson, o Juvenil, pergunta o seguinte, ele está citando alguns, acredito que você tenha visto, né, alguns episódios aí da Guarda Civil aí, entre aspas, perseguindo ambulantes, né, sem autorização, então teve aquele do vendedor de morango, né, do choque elétrico, inclusive ficou bem, ganhou bastante repercussão, né, e, bom, ele cobra os vereadores aí para que o mesmo, esse mesmo vigor aí seja utilizado para flanelinhas, né, e esses guardadores de carro que ficam intimidando aí os motoristas, segundo ele. Então ele pergunta aí por que que os vereadores não cobram aí que essa lei seja cumprida. Bom, na pergunta do Jean, ele traz duas considerações que é importante a gente ressaltar aqui. Ele fala, por exemplo, daquelas pessoas que ficam no trânsito fazendo ameaças até ao nosso usuário do sistema de transporte. Então tudo isso vem a justificar a minha resposta em relação a esses episódios, né. Muitas vezes aquilo que é colocado nas redes sociais não externa aquilo que realmente está acontecendo no episódio. Por exemplo, eu fui buscar informações sobre a situação que foi publicada nas redes sociais. Aquele, aquela abordagem da fiscal juntamente ao vendedor de carro de cana, ela não estava naquele momento ali pedindo para ele se retirar. Muito pelo contrário, ela estava dando a ele orientações sobre como proceder para não ficar próximo em esquinas, dependendo do local, você ter que cuidar dos contratos. Então não tinha nem uma ação ali. Tanto é que não havia naquele episódio, por exemplo, um caminhão ou um carro utilitário da prefeitura que pudesse retirar o carrinho de carro de cana daquele senhor do local. Acho que o senhor está se referindo a um outro que também viralizou, que um munícipe né, ele aborda uma fiscal, né, de uma forma um pouco grosseira, isso eu assisti também. Teve um outro que, só para falar o que o Jean está citando, é de um vendedor de morangos, ele inclusive, né, adolescente ali, chegou a ser, né, tomou um choque ali da guarda civil, né, e aí, só para a gente, porque são vários, vários casos. Bom, olha, então, é a situação que tem que ser ponderada, né. Quando você vê a rede social friamente, somente aquelas imagens, você não está sabendo do que aconteceu anterior ao fato. Esse jovem adolescente, ele, o porte atlético dele, não é pequeno, não é um menino que está na rua vendendo morango, é um jovem já incorpável, ele foi para cima da guarda municipal, ele teve uma ação de força para cima da guarda, e isso está registrado em botinho de ocorrência. O problema é que você mora em São José, e algumas cidades também, profissionais do mercado. Então, por exemplo, vem aqui um empresário que tem milhões de caixas de morango e distribui na cidade esses produtos, não só morango, mas abacaxi, móveis que ficam caminhões para a rua, vários outros tipos de objetos que são vendidos, que não são pessoas da cidade que compram e vêm vender, são empresários de fora que trazem para cá esse produto e eles são notificados, não é uma coisa que chega na primeira abordagem e já faz tratativa. Então, há primeiro um cuidado, tanto da guarda municipal quanto dos fiscais, essa preocupação de primeiro notificar e informar aquela pessoa que o ato que ela está fazendo não está correto. E, obviamente, depois que acontecem algumas situações que nós não gostaríamos que acontecessem, essa situação vai às redes sociais. Então, é preciso avaliar quais foram as razões que aquilo aconteceu. No episódio do senhorzinho do Fodicana, a fiscal, por exemplo, ela tem vários outros episódios que aconteceram e ela estava coberta de razão. Ela só está ali cumprindo o seu papel de fiscalizar as questões públicas. Ela não pode negligenciar isso aí. E, é claro, você pode ponderar também, você pode ter considerações com isso. Não deve ter exagero nem de um lado, nem do outro. Mas o que se mostra efetivamente nas redes sociais não produz a realidade dos fatos. Então, eu quero aqui fazer uma defesa à Guardia Municipal, fazer uma defesa aos nossos fiscais que trabalham na rua, sob muita pressão, porque não é fácil, no momento atual que o país passa sem emprego, você ter essas atitudes. Só que também há de se dizer que existe um código de legislação que é preciso estar fazendo cumprir. Mas não pode haver exagero de parte alguma. Eu quero aqui defender o trabalho dos fiscais, da Guardia Municipal e repudiar qualquer excesso da Guardia, do fiscal e mesmo as pessoas que fazem também os vídeos. E a questão dos flanelinhas, só para a gente não deixar o nosso espectador sem resposta. Ele perguntou por que a Câmara não propõe uma fiscalização maior com a questão dos flanelinhas. A gente sabe, todo mundo que mora em São José sabe ali que a ação dos flanelinhas acontece praticamente sem fiscalização. Pois é, agora com a atividade da Guardia, atividade delegada, que a Polícia Militar tem um convênio com a Prefeitura, o Governo do Estado com a Prefeitura, essa atividade delegada, juntamente com os fiscais e a própria Guardia Municipal, vai poder ter mais efetivo e agir nesse sentido. Então, essa fiscalização de onde existem esses trabalhos dos flanelinhas, vai ser mais presente a força da fiscalização da Guardia Municipal e da Polícia Militar, isso pode ser coibido. É uma situação que também é preciso que o munícipe colabore. Enquanto tiver ali um munícipe que, ao invés de cumprir o seu papel e fique dando moedinhas para a pessoa, você não está contribuindo para que ela saia daquela situação. Não é uma ajuda efetiva. Mas como o senhor falou mesmo, existe uma coação, eles são coagidos até. Principalmente os flanelinhas que ficam à noite, perto dos clubes, os lugares, os bares. E a gente não vê, eu mesmo moro ali, num lugar que tem bastante bar perto, e a gente não vê à noite a atuação de policiais com esses flanelinhas. Passa bastante viatura, mas as viaturas não abordam nenhum deles. Então, a atividade é liberada, praticamente. E o munícipe que não der o dinheiro ali, ele é corrigido. Ele fica até assim, como tem a sensação de insegurança, ele fala, vou dar logo o dinheiro para esse menino aqui, para evitar problemas. Então, o que precisa é ter uma ação efetiva desses três entes, a Guarda, a Fiscalização e a Polícia Militar, para que possa dar ao cidadão a sensação de insegurança, que ele fala, eu não vou dar o dinheiro, mas o flanelinha não vai prejudicar o meu veículo. E tem como a Câmara se comprometer? Talvez só para a gente responder aí. Não, a Câmara não pode, o papel dele não é fazer isso, o papel é do Executivo. Mas a Câmara pode contribuir, obviamente, fazendo indicações e cobrar com requerimentos essas situações. Jovenil, eu só estou perguntando sobre o Tribunal Livre, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e eu queria comentar sobre um dos temas que foram debatidos na sessão de ontem, sobre a questão da mudança do regimento interno, para acelerar o processo de votação de alguns projetos de lei. Qual é o motivo da mesa diretora querer acelerar esse processo de votação, no momento hoje que a gente vive política em um país, onde as pessoas querem debater mais assuntos, que eu vi o porquê dessa necessidade de acelerar os processos, e se dentro dessa justificativa, isso não pode parecer que quer votar com pressa, sem debater com qualidade os assuntos. Não, olha, existe um mito nessa questão de acelerar as ações. Todos os prazos de emendas estão todos respeitados, não se mexe nisso. A única, só está mexendo a partir do momento que o prazo de emenda finalizou, e aí você tem o prazo de cinco dias do relator e depois o prazo do revisor da proposta. Então, esses prazos todos estão sendo cumpridos. Qual que é a grande diferença? Quando passava o prazo de emendas e começava o do relator, ele tinha cinco dias, e depois mais cinco dias para o prazo do revisor. Isso levava perto de 20 dias uma proposta de entrar na casa e ser votado. Então, nós consideramos o seguinte, que quando passado o tempo de emendas, e isso aí, quem é relator, uma vez lido o projeto na casa, ele já pode ir estudando o projeto, já pode ir considerando ali algumas questões no seu relatório, e também o revisor. Então, esse tempo apenas que está sendo mexido, não é no tempo de emendas. O tempo de emenda para todas as propostas estão sendo consideradas sem problema nenhum. Então, aliás, aqueles projetos que são, por exemplo, de matérias codificadas, que é zoneamento, é plano diretor, é coisas macro da cidade, isso está sendo considerado em 15 dias, ou prazo de emendas. Então, não foi mexido nos prazos de emendas, foi mexido apenas no prazo do velhador, relator e revisor, que pode considerar. Se o relator achar que no mesmo dia ele dá o seu parecer, aí começa o prazo de três dias para o revisor. E se eu achar o seguinte, não, eu preciso de cinco dias para poder dar o meu parecer como relator, vai ser respeitado nos cinco dias desse ano. E se eu achar que isso é positivo. É positivo. O que tem tanta polêmica, então, em torno de aprovar dentro da Câmara mesmo? O que está sendo suprimido do seu direito de falar? Porque, uma vez no mesmo projeto, ele vai cumprindo o plágio regimental. Esse plágio regimental, para emendas, não foi mudado, não foi mexido. O que foi mexido é, entre o relator e o revisor, que tinha dez dias, ele pode ter oito, cinco dias do relator e três dias úteis do revisor, ele pode ter oito. Ou, se o relator for rápido no seu relatório, o do revisor continua tendo três dias. Então, no mínimo, de oito para quatro dias. Mas não houve nenhum prejuízo. Eu não entendo como prejuízo isso aí. Com relação à Tribuna Livre, que tem bastante gente perguntando, o nosso chefe do Facebook, sobre a Tribuna Livre. Afinal, que seria toda quarta-feira, oito da noite, né? O registro estava no regimento desde 1989, nunca foi utilizado. Exatamente. Até tem vários jovens cobrando isso, que seja implantado. Por que a Câmara não implanta isso? Isso é algum tipo de medo, receio, burocracia? Por que você não coloca isso em prática? Não, não tem nem o medo, nem o receio e nem a burocracia. Se o portal Neol existisse em 89, esse tipo de ação não existiria. Naquele momento, foi uma saída. Então, havia a candidatura e as pessoas tinham medo de manifestar. Hoje, é muito diferente. Olha, por exemplo, o caso que foi citado aqui, das redes sociais, que falou dos fiscais. Então, as formas de comunicação e de manifestação, hoje, no Brasil e no mundo afora, estão amplamente divulgadas. Nenhum cidadão precisa ter a tribuna livre da Câmara para se manifestar. Ele pode ir em qualquer lugar, na sua casa, na sua praça, na sua rua, em qualquer lugar, fazer com o seu celular uma live e colocar nas redes sociais. Então, a manifestação, hoje, em São José dos Campos, ela tem muito mais condições de ser feita do que pura e simplesmente uma tribuna livre. Mas a questão não seria de representatividade também, vereador? Porque você trazer ali um grupo de munícipes para dentro da Câmara, então, não tem essa questão da representatividade. E até da própria Câmara mostrar, olha, estamos abertos para ouvir. Porque eu conversei, inclusive, com a vereadora Dulce Rita, quando fiz essa matéria, e ela me disse que as audiências públicas estariam sanando essa necessidade da população conversar. Mas aí eu até quero perguntar para o senhor quantas audiências públicas a Câmara promoveu durante esse ano do Legislativo. Não sei se foram suficientes. É tão difícil assim mesmo, colocar o pessoal para dentro? Até porque é outra coisa, você pode se manifestar. Eu posso fazer uma live no Facebook, mas eu não sei se você vai ver. Então, assim, com a tribuna livre, eu poderia aparecer lá e sei que todos os vereadores estão me ouvindo. De forma oficial. É, exatamente. Depende em que momento vai ser feita essa situação. Porque está previsto o Rio de Janeiro, mas não está regulamentado isso. É só isso que fala. Agora, se você for regulamentar isso aí, tem o dia, o horário, como é que a pessoa vai se qualificar para poder falar? Quarta-feira, 20 horas, não tem sessão. Não tem sessão? Eu, praticamente, eu gosto de ter uma live, acho que é importante, mas tem que ser dentro do período da sessão. É, mas eu acho que não seria tão difícil mudar para a trecha-feira, talvez. Mas essa é uma discussão. Tanta coisa que os vereadores conseguem trocar. Não, olha, enquanto eu estou lá com o vereador, toda vez que o cidadão quis ir à Câmara fazer reunião com o vereador, ontem, por exemplo, recebemos lá vários fiscais, por exemplo, na reunião. Então, não tem essa discussão, não tem esse cerceamento de informação. Agora, veja, essa é uma matéria em que pese o presidente da Câmara ser o detentor do poder de fazer ou não fazer, eu não faço isso de forma sozinha. Eu estou dividindo com todos os vereadores, por esse motivo mesmo, que ontem, que poderia até mesmo, não estava na pauta. Então, ele não foi retirado, não estava na pauta ontem. Não houve consenso dos vereadores sobre tirar ou manter a tribuna livre. Por esse motivo, não está na pauta. Não é consenso, então a gente não precisa discutir esse assunto. Você acha que os vereadores têm, não sei se medo é uma palavra muito forte, mas algum tipo de receio de chegar a alguma pessoa que tenha alguma vertente política diferente da maioria da Câmara e usar ali a tribuna para fazer alguma crítica mais dura, ofender? Você acha que existe esse receio? Ou usar como palanque? É, ou usar como palanque eleitoral para um presidente de bairro, por exemplo, que tenha ali um reduto eleitoral dentro do seu bairro e quer ser candidato a vereador e usa aquilo como palanque político. Não, não... Você acha que os vereadores têm que ser receio e por isso não implanta? Não, isso não chega a ser um fator preponderante para implantar ou não implantar. Nesse porquê é o seguinte, como disse, hoje as plataformas de comunicação são muito variadas. Esse seria mais uma. Então não é uma coisa que vá dar mais ou menos credibilidade ao autor dessa situação. O que eu quero é dividir para os meus colegas que isso seja feito de forma dura, que todo mundo possa participar disso de forma íntegra, porque o que eu não quero é no dia seguinte a votação, seja para abrir ou seja para eliminar a tribuna, que o juvenil seja crucificado com isso. Não, espera aí. Existe um grupo de 21 vereadores que o ano que vem, dezembro, é o meu último dia de presidente. Eu volto a ser vereador em 2019. Então não é uma questão do juvenil, é uma questão de todos os vereadores. E o que eu quero é que a maioria dos vereadores participem disso, mas de forma honesta e que dê os seus pareceres e contribua com isso de forma honesta. Porque não dá para, no dia seguinte, algumas pessoas colocar meme nas redes sociais e dizer assim, esse aqui é demônio, esse aqui é santo. É, vamos lembrar, né, que está no regimento há muito tempo, né? O presidente falou... O presidente falou... O presidente falou, 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 né? O presidente tem que agarrar com umas coisas dessas. Mas só para a gente registrar aqui, mais pessoas estão falando sobre isso. O Marcelo Ferreira, eu acho que ele sintetiza um pouco o que a gente, pelo menos, tem recebido aqui no Meon. Faz uma pergunta, a casa do povo não quer ouvir o povo? Aí passa essa pergunta para você. Não, olha, não é isso. Essa coisa de a casa do povo não quer ouvir o povo não é verdade. Eu disse, ontem, por exemplo, eu recebi os fiscais na minha sala, vários vereadores também receberam, e todas as pessoas que procuram a cama, procuram os vereadores, são ouvidas. Então, essa questão da casa do povo não ouve o povo, é... É uma questão que a Câmara faz, e a gente também não só critica, mas é a questão do aplicativo. Hoje, qualquer pessoa pode pegar o celular e baixar o aplicativo da Câmara, e vai tirar todas as notícias dos vereadores. Eu sei. Isso está lá. Uma coisa positiva que a Câmara faz. Então, se a Câmara conseguisse colocar esse tribunal livre, talvez as pessoas poderiam fazer a contramão. A Câmara está disponibilizando as informações para a população. E disponibilizando também um outro setor, que seria a tribuna livre. Olha, o projeto de instituir, então, esse aplicativo, e falar para o povo, olha, contribua, veja o projeto, sugira no projeto aqui, alguma coisa de melhorar o projeto, né? O que as pessoas não podem falar, não sei o que acontece na Câmara. A pessoa pode saber, está aqui. Agora, como que ela pode se manifestar sobre aquilo? A questão de transparência. Uma das manifestações é dentro do Facebook da pessoa, ok. Mas seria importante ter esse palanço, porque ali na hora da sessão, uma sessão somente, que aí, assim, então, que teria que ter regras, a pessoa vai falar, você tem até cinco minutos para falar, você não pode defender, você não pode querer xingar a mãe do vereador. Acho que tem que ter bom senso e reivindicar tudo ali. Acho que é importante. Mas você abrir espaço para a população, colocar ali, questionar o trabalho, seja do prefeito, seja da Câmara, ou colocar um ponto de vista, ou fazer algum questionamento, e seria bom para a democracia. Bom, como diria a música faroeste cabelo, quando, se for instituído a tribuna, nós marcaremos o dia, o horário e a razão, né? Para poder combinar isso aí com todo mundo, né? Mas não tem nenhum trauma, nenhum medo, nenhum receio. É, pensa. Você falou agora do aplicativo, né? Nós temos, hoje, inúmero... Mas é assim, naquela manifestação cara a cara, talvez. Isso que a população... É, mas... É, mas eu não sei, por exemplo, se ao criar a regra, será no dia de sessão. Pode ser, por exemplo, em outro dia. Pode ser no outro período. O que pede-se, a demanda que o MP tem feito junto à Câmara e ao pedido do Ministério Público, é que faça o regamento, né? Se está no regimento, faça o regamento. Pois é. Eu acho que a gente vai tentar trabalhar um... É, mas até pregando comissão para quem sai da... Com certeza, né? A pessoa que fizer aí algum... Eu não posso ficar falando bobagem no plenário. Eu tenho um código de ética dentro da Câmara, né? E a condição de ética... Perfeito, então, não é porque o município está ali, ele vai assinar um termo de compromisso de que se ele fizer alguma besteira no plenário, também será comido. Eu não sei que é um negócio de Câmara e o pessoal fala que a Câmara é a casa do povo, concordo. Só que não é a casa da mãe Joana. Não, recentemente, nós tivemos uma invasão lá na... Infelizmente, depois da invasão, no dia seguinte, os meninos foram atropelados adultos. Então, eu vi, por exemplo, um monte de jovens, até mesmo menores de idade, na Câmara, né? Eu achei, fiquei assim, como é que você achar que a criançadinha daqui e os pais dessas crianças passaram a noite na Câmara, eu não pude fazer nada, né? Até foi orientado pela polícia, ela não mexe não, deixa eles aí. Se você mexer, é pior. É isso que eles querem ir para o enfrentamento. Só que antes de entrar o plenário, picharam a Câmara. É o que você falou, a casa do povo não é a casa da mãe Joana. Pô, vai chegar destruindo, quebrando coisas, porque é o seguinte, se eles quebrarem qualquer objeto, eu vou ter que reformar. E reformar significa pegar dinheiro do seu imposto e gastar aqui. Então, vamos fazer manifestações inteligentes? O orçamento da Câmara hoje é em torno de 56 milhões. Chega no final do ano, o senhor vai devolver 3, 4 milhões para a prefeitura que ela pode usar em... Saúde, educação. Educação, o que for. O pessoal vai lá, picha, faz aquele vandalismo todo, e aí ao invés de devolver 3, se devolve 1, deixou de usar para arrumar uma escola, arrumar um curso de saúde, porque ele teve que comprar tinta para passar. Manifestação do poder é importante, por isso que eu defendo o tribunal livre. Eu defendo, eu acho que é importante, mas tem que ter ré. Pode o pessoal subir lá e querer começar a xingar, falar que o vereador é isso, é aquilo, o que eu tenho, é isso aqui. Até que não levaria a lugar nenhum. Não levaria a nada. A gente critica todos os políticos, olha o povo, vai ajudar o quê? Tem a corrupção, tem isso, tem aquilo, mas aí, cadê o nosso respeito também? Não, quer importar. Olha, existe por parte dos vereadores essa discussão. Então, é estar na mesa para discutir, eu não vou tomar a decisão sozinho, não é essa a minha missão, minha missão é fazer cumprir aquilo que tem o ademão do MP, por exemplo, para cumprir. Se vai ser retirar ou manter o tribunal livre, é uma decisão dos vereadores, não é do juvenil presidente da Câmara, não pode ser, não pode ser apenas isso. Não, não, eu nem quero. Eu nem quero essa pecha de ser um presidente que cerceou as pessoas de participar do jeito nenhum. Eu já fui presidente. Já fui, já existia na casa previsto, não foi aplicado, ninguém cobrou, hoje tem uma demanda, então temos que trabalhar. Dias que virão e demandas também acontecerão, a gente vai ter que trabalhar. Vamos só para a gente acelerar, porque, poxa, não é sempre que a gente recebe o presidente da casa, então é muita coisa para falar, e não é sempre que a gente consegue esse acesso tão fácil, então vamos aproveitá-lo. Bom, o Gabriel Cruz trouxe a questão do Maninho, ele quer saber a sua opinião, a respeito, ele fala aqui, bom, foram duas vezes que o Maninho teve a denúncia arquivada, e na primeira foi a sua assessoria jurídica, a sua ele diz, mas a assessoria jurídica da Câmara, e na segunda ele te pergunta o que você acha da sua base aliada ter toda votado a favor desse arquivamento. Bom, eu queria responder antes a pergunta, a Câmara oferece vários canais de comunicação, você tem o Fale Conosco, você tem as próprias redes sociais, tem o site, você tem todos os gabinetes abertos para a população, então não há e não haverá nunca cerchamento de participação da população. Em relação ao caso do Maninho, vejam, houveram cinco pedidos de investigação desse processo. Os dois primeiros pedidos, eles vieram com falhas de produção no processo. Por conta disso, e até mesmo para que não haja nenhum problema de ordem jurídica, ele foi rejeitado pelo plenário, essa situação. Um terceiro pedido, que veio aí sim, bem montado, bem equipado e bem feito, ele prosseguiu a pedido do próprio autor, ele foi para a comissão de ética, a comissão de ética então exarou um parecer sobre esse assunto. E outros dois, que vieram na sequência, eles também foram arquivados, porque já havia um processo aberto a essa questão. Então, dos cinco processos, um teve êxito, porque estava bem preparado. Agora, vejam, o que a Câmara, o que o Zé... Eles foram buscar na história recente do Brasil, por exemplo, o caso do Fernando Collor de Mello, que foi condenado pelo plenário, e depois absolvido pela justiça. Então, é uma situação complicadíssima, complicadíssima, porque você tem uma investigação em curso, na justiça, onde você precisa, obviamente, ter certos cuidados. Nós não temos elementos suficientes para fazer investigação... O julgamento é político. O julgamento é político. Exatamente. No plenário, o julgamento... O presidente da Constituição, o julgamento é político. Exatamente. Não tem a questão jurídica. Eu até vejo, mas acabam não vendo. Você vê, se nós tivermos uma decisão de condenar e caçar o maninho, e a justiça pode reformar essa nossa decisão. Ela pode restituir a ele o cargo. Mas se a justiça condenar o maninho, a clã não pode fazer a revisão. Olha que coisa estranha, né? A justiça pode derrubar o que a gente vai decidir, mas nós não podemos derrubar a justiça. Então, nós optamos naquele momento e já havia sido feita a demissão do funcionário. O maninho sofreu ali dentro pedidos para que puder demite logo, resolve esse problema, não deixa a coisa acontecer e fluir ainda mais. Paralelo a isso, na justiça está ocorrendo processo ainda. Então, o maninho aí, com advogados e outras situações, vai ter que se responder lá à justiça. O julgamento político foi feito, agora o julgamento é da justiça. Com relação às seis, às condições especiais de inquérito, tem três rolando na Câmara, né? Está chegando ao final do ano. Teve na criação da seis, daquela polêmica toda, que foi uma criação da base do prefeito Felício, para se criarem essas seis, para travar a posição de investigar o prefeito. E como que está esse andamento? A gente está chegando ao final do ano e como que está esse processo, essa definição dessas condições de investigação? Olha, primeiro que, se os vereadores, se eles conseguirem sete votos, sete assinaturas, eles podem proper uma aceita tranquilamente. Então, se tem três... São o máximo de três, né? São o máximo, você pode tocar três, seis de cada vez. E todas estão barradas ali na Câmara ainda, né? Todas foram entregues ao senhor? E cabe ao presidente da prosseguimento agora? Não, cabe aos partidos indicarem os seus nomes. Ontem, inclusive... Está toda essa fase de você. Está toda essa fase. Não, porque o partido indica, eu tenho que votar esse nome no plenário. Mas ontem, é... Faz, faz. Faz, faz. Não, já... Eu acho que é o seguinte, para mim, não tinha que ser aberto, senhor. Mesmo porque é 90 dias, ela pode durar 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Então, você imagina, você vai... Seis meses. Você vai seis meses do ano cuidando de três, seis, né? Então... Cinco meses ainda não começou. Não começou. Então, é o seguinte, ontem, na reunião de bancada, alguns vereadores comentaram esse assunto e aí cobraram de mim uma posição. Falei, gente, peraí, eu sou aqui o soldado que vai cumprir essa missão. Se vocês querem abrir terça-feira agora, a gente abre. É só vocês me derem o nome dos vereadores, que vão fazer parte dessa montagem de comissão de investigação. a prova em plenário, faz a reunião e começa o seu processo. Mas esses cinco meses parados não é uma forma de travar outro tipo de investigação? Olha, você pode... Sim, sim. Não, faz sentido. Tem razão. Tem razão. Não... Você está fazendo alguém da base, quer investigar... Sim, sim. Ele está na parada cinco meses. Sim, não... não impede de entrar novos pedidos. Mas investigação, sim. Essa parte. Essa parte. Eu defendo também. Então, se terça-feira agora quiserem abrir essa comissão... Vamos ligar para os vereadores. Não, só situando o pessoal que está assistindo, é o seguinte. No dia 5 de junho, a gente noticiona que 3, 6, que são as comissões de investigação, foram... pelos vereadores da bancada governista para investigar questões da última gestão. Então, as questões... As seis são sobre o lixo, são sobre contratos de saúde, contratos de lixo e sobre obras do teatrão. Se eu não me engano, foi o Lino Bispo que abriu, o Lino Bispo. O Lino Lixo. É, o Lino foi o do lixo, a saúde foi a... Dulce Ritter, o Petite. E o teatrão foi o Petite. Isso. Isso. Bom, coincidentemente ou não, foi na época que o Felício teve algumas acusações, teve que lidar com algumas acusações de licitações fraudulentas. Não o Felício prefeito, mas o Felício empresário. Então, assim, só para situar o pessoal que está assistindo. Dessas seis, nenhuma ainda foi para frente. Então, são três seis. E se a oposição ou os vereadores da bancada governista quiserem abrir alguma outra, eles não podem, enquanto essas três seis estiverem empacando aí o prosseguimento dessas investigações. Vale o registro, então. O Lino Bispo é o responsável pela CEI da contratação da empresa corretora de lixo. A Dulce Rita é responsável pela CEI que trata de assuntos da saúde. E o Fernando Petite da contratação da URBAN para o teatrão. A gente vai ligar para os três hoje, viu, João? A gente liga para os três hoje. Vê como é que está isso aí. 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 A manifestação, o vereador vai lá e fala, Presidente, eu solicito a abertura daqui da CEI. Então, eu vou ter que abrir. Não, é um ato. Sem choro nem velho. Legal. Vamos falar com os três vereadores hoje. Bacana. Bom, bastante gente está entrando em contato com a gente. A gente já tem mais de 40 minutos de conversa aí, João Fernando. Mas já? Vamos fazer algo. É, a coisa é... O Lucas Mazzoni aqui, sem resposta, João. É uma questão aqui que ele fala que ele é presidente da SAB ali, da Vila Adriana. Vila Adriana, né, Lucas? E ele fala que não aguenta mais que ele não pode nem ir no parquinho, mas porque o pessoal está cobrando ele ali algumas reformas e da iluminação ali do parque. E ali da Vila Adriana, então, é o parque, a quadra, né, a praça ali do bairro. Então, ele quer um parecer aí da Câmara. Bom, a questão foi tudo. Ali, até mesmo... Alguns pontos de energia ali estão desligados, então, precisa realmente de manutenção. Então, Lucas, obrigado pela sua manifestação aí. Vale a pena, sim, nós fazermos esse pedido. Eu recebi hoje de manhã uma informação do Bredoniano e já pedi para que a Confeitura fizesse, juntamente à Secretaria de Manutenção da Cidade, e essa correção na Vila Adriana, para que o Bredoniano e toda a comunidade possam aproveitar. Mas vai, pode ressaltar. A Câmara que aprendeu ali também, foi reformada. Perfeito. Bredon, eu queria agradecer a tua participação, esses quase 40 e tantos minutos conversando aqui. Obrigado. Porque é importante a gente abrir esse canal para a população perguntar diretamente ao presidente da Casa e a gente levantar essas questões polêmicas e políticas aqui envolvendo toda a questão política de São José dos Campos. Acho que é importante a gente debater esses temas, colocar a nossa opinião como veículo de comunicação, entender também os motivos que o presidente tem para tomar a decisão A, B ou C. É importante as pessoas entenderem como funciona a política. Nem tudo é tão simples dentro da política, ainda mais dentro da Câmara, porque eles são 21 cabeças e nem todas pensam de forma igual. Então eu queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Agradecer a informação que o senhor trouxe aqui na questão do concurso, que a gente vai noticiar daqui a pouco, com certeza vai estar no portal do Meon. Então agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa WebTV hoje e fazer um convite que na segunda-feira o companheiro de partido do Silveira vai estar aqui com a gente, o deputado estadual Enio Nishimoto, que confirmou hoje com a gente a presença do deputado estadual Enio Nishimoto aqui com a gente. Na segunda-feira, agora me pegou o horário, às duas da tarde. Segunda-feira, duas da tarde, o deputado Enio Nishimoto aqui na WebTV Meon. Quem tiver perguntas ao deputado, pode mandar pelo WhatsApp do Meon, 982184888. Agradecer ao João que esteve aqui comigo. E, vereador, obrigado mais uma vez pela... Olha, eu que quero agradecer ao Meon pela oportunidade. Parabéns a vocês por esse modelo de noticiário e também entrevista. Bacana esse tipo de situação. Aproveitando bem a ferramenta agora das redes sociais aí. E a todos aqueles que participaram conosco com as suas mensagens, eu deixo o telefone da Câmara aberto, 329256505. Ligue lá. Qualquer dúvida, me pergunte. Não fique sem... Não fique na dúvida. Não fique na... Não vá na onda de pessoas que querem apenas tumultar o processo. Pergunte. Se eu tiver uma resposta positiva, eu darei. Se for negativa também, eu vou dar. Não tem problema nenhum. As perguntas que você só fez estão todas aqui no negócio. Bacana. Vamos responder. Tem muito... Então tem muita coisa para avançar. Eu tenho certeza que com o apoio de vocês, com a participação da população, muita coisa boa virá para o São José dos Campos. Perfeito. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Então, WebTV Neon. Segunda-feira, duas da tarde, o deputado Salomel Nishimoto aqui com a gente para falar mais sobre a política não só de São José, mas de toda a região e falou também sobre eleições 2018 com o deputado. Um abraço para todo mundo e obrigado pela audiência. Valeu. 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 Saindo da casa. Obrigado. Obrigado. Lugar de entulho não é no terreno baldio, é no ponto de entrega voluntária de resíduos, o PEV. Óleo usado não é na pia, é no PEV. Eletrodoméstico velho não é no lixo, é no PEV. Descartar corretamente evita a contaminação do meio ambiente e a proliferação de doenças. E no PEV é tudo gratuito. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV e encontre o PEV mais próximo. Prefeitura de São José dos Campos. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV. Acesse sjc.sp.gov.br e encontre o PEV. Acesse sjc.sp.gov.br